Olá, para quem não me conhece, sou Felipe Camosato. Tenho 36 anos, sou casado com a Teodora e pai da Catarina. Sou formado em administração com especialidade em finanças pela URGS e pós-graduado em liderança competitiva global pela Georgetown University nos Estados Unidos. Comecei trabalhando de estagiário em uma empresa que anos mais tarde eu me tornaria sócio. E foi assim que eu pude ver de perto o tanto que a burocracia e a imensa carga de impostos do governo atrapalham para que se criem mais empregos e mais desenvolvimento. Percebi que precisava ajudar a resolver esses problemas e decidi fazer a minha parte. Em 2013, fui um dos fundadores do Partido Novo. E em 2016, sem nunca ter participado de uma campanha política, me elegi vereador em Porto Alegre. Aliás, fui o primeiro candidato eleito pelo Partido Novo em todo o Brasil. Seis anos depois, me elegi deputado estadual. E hoje, estou aqui para conversar contigo como candidato a prefeito de Porto Alegre. E como candidato a prefeito, quero começar falando sobre polarização. Para deixar bem claro aqui que eu sou a favor da polarização. A favor da polarização entre o que é certo e o que é errado. Por exemplo, prestar melhores serviços públicos é certo. Aumentar impostos é errado. Descomplicar a vida de quem gera empregos é certo. Dar emprego para amiguinhos de partido é errado. Priorizar a educação básica e ampliar a aprendizagem é certo. Pregar ideologia em sala de aula e seguir formando alunos, mesmo sem eles terem aprendido, é muito errado. E sobre ideologias políticas, respeito algumas, menos aquelas que o tempo já mostrou que simplesmente não funcionam na vida real. Aquelas que só servem para iludir as pessoas e manter projetos de poder. Essas, eu não só não respeito. Essas, eu combato. A cada quatro anos surgem por todo lado os candidatos a prefeito. Cheio de sorrisos, intimidade, apertos de mão e prometendo todas as soluções para todos os problemas da cidade. E a cada quatro anos, a gente vota. Acreditando que dessa vez as coisas vão melhorar. Que dessa vez, nossos filhos vão ter uma escola que ensine de verdade. Que dessa vez, todo um monte de dinheiro que a gente paga de impostos vai voltar na forma de mais médicos, mais segurança, mais incentivos para quem quer trabalhar crescer. O problema é que a cada quatro anos, a gente quebra a cara. Melhora um pouquinho aqui, piora um monte ali. Para variar, mais um aumento de impostos, corrupção. E assim eles vão acabando com a nossa esperança. Até a gente acreditar que as coisas são assim mesmo. E que melhor é abaixar a cabeça e se acostumar. Mas nessa eleição, principalmente aqui em Porto Alegre, eu sinto que a história pode ser diferente. Quem sofreu na enchente do jeito que a gente sofreu, vai entender do que eu estou falando. Quem paga certinho todo o imposto que o governo cobra e que na hora da tragédia ficou esperando uma ajuda que não veio, entende ainda melhor do que eu estou falando. A enchente levou muita coisa embora, mas ela nos deixou uma lição valiosa. O povo pelo povo. Essa certeza que agora a gente tem da nossa força, da nossa coragem e da nossa capacidade de resolver problemas, por maiores que eles sejam. E mais, da injustiça que é pagar tanto para o governo e receber tão pouco em troca. Essa eleição, sim, pode ser diferente. Nunca antes o jeito velho de fazer política ficou tão exposto. Nunca antes as falhas ficaram tão evidentes. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar que existe outro caminho. Um caminho novo, mais justo, verdadeiro, competente e comprometido com quem quer ter liberdade para crescer. Não vai ser fácil. Não vou ter espaço na TV e no rádio como outros candidatos. Nem vou ter uma verba milionária de campanha como outros. Mas, para virar esse jogo viciado, talvez eu tenha uma coisa muito mais forte, muito mais corajosa e muito mais capaz do que qualquer tempo de TV ou verba milionária. Talvez eu tenha você do meu lado.